A hora da batalha, meio-dia, vamos orar forte para que todos os levantes do inimigo caiam por terra. Antes de orar, eu quero que você escreva aqui nos comentários, teu nome e o seu maior problema. Aquele problema que te persegue, a palavra de Deus ela diz, por um caminho virá contra ti, mas por sete caminhos fugirá de vós. É meio-dia, os ponteiros se cruzam, vamos orar. Ó meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, joga por terra, meu Deus, todos os levantes, todas as trevas, toda obra maligna, todo sofrimento. Meu Pai, todos os levantes do inimigo, essa pessoa, meu Deus, que tem vivido uma batalha espiritual dentro da sua própria casa. Essa pessoa tem paz na rua, tem paz na casa da família, mas quando chega em casa é uma guerra, é uma batalha. Vem a dor de cabeça, dá tudo errado, desânimo, não consegue fazer nada dentro de casa. Eu te peço nesse momento, meu Deus, vai arrancando toda a seta que foi mandada, foi feita. A tua palavra diz sobre a mortandade que assola o meio-dia, sobre a praga que se propaga nas trevas. Meu Deus, corta agora esse laço do inimigo contra um familiar dessa ovelhinha. Meu Deus, aquilo que foi feito para tirar a sua saúde, ela está com a saúde e com problemas. Porque, meu Deus, ela tem tomado remédio e nada, feito exame e nada. Porque o problema é de ordem espiritual. Eu ordeno que esse mal agora seja arrancado, envia um anjo com uma espada de fogo para cortar esse mal pela raiz. Eu ordeno que toda a carga dessa casa, toda a energia negativa, todo o peso, todo o sofrimento, todos os problemas, em nome de Jesus, do Senhor Jesus, diga sim! 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 Da minha casa, da minha vida, receba a tua vitória. Aleluia! Ore comigo, minha ovelhinha, tem bênção chegando aí. Ore comigo, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todo o sempre. Amém! Graças a Deus! Diga, eu tomo posse da minha vitória. Minha ovelhinha, eu vou fazer um pedido de Deus para você. Compartilhe essa oração para sete pessoas que você nunca enviou. E eu estou profetizando que uma grande bênção vai chegar nas próximas sete horas na tua casa. É profético. Eu estou profetizando. Compartilhe essa oração para sete pessoas. E você que recebeu essa oração compartilhada, compartilha para mais sete. Nós vamos fazer a corrente do sete. O sete é o número de Deus. Na simbologia, o número de Deus. É o número da fé. É o número da vitória. Aleluia! Amanhã nós estaremos aqui de novo orando ao meio-dia. Essa bênção, essa oração de hoje, trouxe muita bênção para a sua vida. Teu bispo te amo. Um forte abraço. Serei profeta na sua vida. Amém! Amém!